Oi amorzinho, tudo bem amiga? Hoje eu quis vir aqui numa maneira mais simples, uma maneira mais aconchegante com vocês, mais em casa, mais de boa, pra mostrar pra vocês o que? Umas coisinhas que eu comprei de casa, comprei hoje, falei, quer saber, vou postar no Instagram se elas querem que eu faça um videozinho mostrando o que eu comprei hoje e vocês colocaram lá em quase 100% o que queriam. E aí então eu falei assim, ah, eu vou sentar na cama e vou conversar com elas e vou mostrar as coisinhas que eu comprei hoje. Se você gosta de vídeos de comprinhas, amigas, já deixa o like do amor, amiga, like do amor, se inscreve no canal, temos aqui a nossa playlist do Diário da Mudança com muitas coisinhas que eu tô fazendo, inclusive esse vídeo vai pra playlist também, então é só seguir assistindo aí as coisinhas que tá acontecendo nesse apartamento aqui. Vamos começar, bom, comprei algumas coisas bem importantes que estavam faltando aqui em casa, uma delas é esse acessório pra banheiro, ó, que é aquelas partilheiras de vidro, tão vendo? É de vidro real, esse daqui eu paguei R$35,00, ó, deixa eu mostrar pra vocês verem o preço, foi R$35,00. Essas coisinhas tudo eu comprei perto de casa mesmo, não tô conseguindo ir pra longe, nem tá podendo ir pra longe, né? Tem muitas lojas ainda fechadas, então assim, o que tá aberto, o que dá pra comprar, a gente tá comprando. Claro, sempre indo de máscara e álcool em gel, gente, por favor. Então compramos esse, dá pra colocar no banheiro, ó, eu não vou colocar no box, que no box já tem dois, eu vou colocar fora, porque o banheiro é bem pequenininho e precisamos, viu gente, uma prateleirinha fora do banheiro, eu comprei esse daqui, também gosto porque já vem com tudo, ó, dá pra gente mesmo instalar, dá pra eu mesmo ir e colocar, então eu gosto de coisas práticas e sim. Comprei algumas prateleiras, duas eu comprei grandes, vou colocar aqui no meu quarto mesmo, e eu comprei, acho que uma pequena, a pequena foi essa que tem na minha mão já, ó, ela é de plástico, tá vendo? Aí fica assim, vem aqui os furinhos atrás, ó, que é uma coisa que eu também posso estar fazendo, cadê? Aqui, ó, furinho aqui e furinho aqui. Então é uma coisa que eu também posso estar fazendo, posso estar instalando, super fácil, ó. Ela fica bem bonitinha, ele é de plástico, não parece, né? Por exemplo, não parece que é de madeira, mas ele é de plástico. Eu comprei um desse e comprei dois de madeira, que eu vou encapar com papel contact, ó, comprei dois, esse daqui foi R$12,90, e aí eu comprei esses maiores, tá vendo, ó, de madeira, comprei logo dois, porque eu quero colocar um em cima, um embaixo do outro, ó, quero colocar um embaixo do outro e quero colocar o branquinho embaixo dos dois. Eu preciso de espaço aqui, gente, vou colocar meus produtos de pele. E cada um desses de madeira foi R$22,00, que eu achei até barato, porque ele já vem com tudo também, ó, vem com a bucha, vem com os preguinhos, vem ensinando como colocar, isso é muito importante, a gente poder se virar. Mas eu vou encapar, pelo menos a partir de cima, pra eu poder estar limpando, dando pra limpar, passar um porinho, né? Então eu vou colocar um papel contact aqui. Então foram três prateleiras que eu comprei hoje, ó. Duas de madeira e umas de plástico, pra instalar esses negócios, que a gente tá sem espaço aqui. Gente, quando a gente mora em casa há muito tempo, porque eu sempre morei em casa, eu nunca morei em apartamento, e a gente muda pra apartamento, cara, é muito diferente, né? Porque se adaptar da melhor forma, mas ao mesmo tempo é muito aconchegante, sabe? E você se sente muito mais segura, não sei explicar, muito mais segura e é muito aconchegante, mas assim, você tem que se reetaptar. Voltando, ai gente, esse kit é muito fofo, cara! Esse daqui, na verdade, eu comprei, é de cozinha, mas eu tô querendo colocar ele lá no quartinho, porque ele é rose gold, olha que lindo, a tampinha dele é rose gold. São duas, ó, duas canequinhas, tá vendo? Ele é de colocar tempero, na verdade, mas eu achei tão fofo, olha isso, gente. Vou ver pra vocês verem, ó. Tá vendo que elas é tipo de umas canequinhas, ó? Deixa eu ver se consigo tirar, vou se rosquear. O kit foi 12,50, olha, é muito bonitinho, ele é rose gold, assim, em cima. E eu falei, ai, eu só vou deixar na cozinha, ou só vou deixar lá no quartinho, porque é rose gold, não sei. Mas eu comprei porque eu achei fofo, achei muito lindinho, achei barato também, porque ele é vidro, sim, é vidro. Esses negócios, gente, tem que comprar pra deixar parado, entendeu? Por isso que eu acho que eu não daria pra colocar de tempero, porque eu acho que é quebrar, porque eu sou muito desastrada, então, assim, é pra comprar e deixar num canto ali parado, entendeu? Mas é muito lindo, né? Olha, foi 12,50, é muito fofo isso. Ah, eu comprei também uma cestinha rose gold, ó, vou deixar lá no quartinho também, foi 3 reais esse daqui, 3,90, super barato. Ah, você já falei, né, o preço, né? 12,50 esse. Esse foi, esse foi 3,90, é uma cestinha, ó, pra colocar coisinhas dentro, ele é rose gold, então eu acho que vai combinar com o quartinho. Aí, pra vocês, tá dourado, né? Mas não é não, ele é rose gold. Ai, esse é fofo, cara! Deixa eu arrumar ele. Esse eu vou deixar no cantinho do café, aqui na cozinha. Quando eu vi, eu falei, cara, eu preciso, olha que coisa fofa, gente! Esse foi 11,50, olha, tinha vários lá, mas eu quis um só, porque só faz o jardim feito, olha. Aqui tem escrito café, é, aqui tem escrito café, e tem uma xicarazinha aqui na madeira. Aí você deixa assim, ó! É muito pequenininho, gente, é muito bonitinho! Quando eu arrumar tudo bonitinho no cantinho do café ali na cozinha, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou fofo. Ai, gente, eu tô muito empolgada, cara! Comprei esses protetores, ó, pra colocar no pé de cadeira, por conta de barulho, aqui não pode ficar arrastando, né, gente, aqui. Agora é outra realidade, então a gente comprou pra colocar nos banquinhos, nas cadeiras, ó, pra não ficar arrastando, tá vendo, ó? São protetores. E esses adesivos todos, essa cartela, foi R$3,50, bem baratinho também. Isso daqui é de quê? Ah, tá! Também comprei, eu vou colocar no banheiro, que é aqueles negócios de pendurar, olha, tá vendo? Esse daqui foi R$15,00, ele é de aço, bem bom, bem forte, bem resistente, ó. Porque só tem um negócio pra pendurar no banheiro, então fica uma guerra, né, quem coloca toalha primeiro, quem coloca toquinhas de banho, então eu peguei e comprei esse daqui. Na outra casa tinha dois banheiros, né, amiga? Aqui só tem um só, então você imagina. Comprei um rodinho, R$3,50, um rodinho normal pra pia. Eu tinha um rodinho, mas sumiu na mudança. Ai, não sei como é que some assim, gente, sumiu. Aí eu comprei outros aqui da Plazut, ó, vermelhinho, normal, só tinha essa cor também. Continuando, ai, esse também é fofinho. Comprei esse daqui, ó, veio junto, ó, veio aqui uma adaptador. A minha Douty Gusto precisa de adaptador, então eu comprei esse daqui. E a minha iFry também. Eu tive que comprar esse, que foi R$4,00. Esse é fofo, que eu tava falando, né, que é uma casinha pra colocar a chave. Isso tá escrito assim. Não tem lúcio, mas tem Wi-Fi. Olha, gente! É muito bonitinho, olha. É uma casinha. Essa foi R$9,00. Achei muito linda. Tinha uma outra, as maiorzinhas, mas acho que essa daqui ia ficar mais delicada do lado da cortina, porque é o lado da porta, né? Se eu comprasse o maior, a cortina ia acabar tampando. Então, falei, eu vou levar esse pequenininho, mas achei lindinho, ó. Bonitinho, né? Não tem lustre, mas tem iFry. Tem. Isso tem que ter. Foi R$9,00, né, como disse pra vocês. Ah, aqui também tem, ó, outros adesivos. Só que esses daqui são maiores, tá vendo, ó? Esse daqui é bom pra colocar nos bancos que tem aqui. Nos banquinhos da cozinha, ó. Colocar esses daqui. Esse grande foi R$3,50. E o pequeno também. Então foram dois, ó, que eu comprei. A gente nem lembra, né? Comprei uma toalha também pra colocar na mesa. Uma toalhinha normal, as mesas de plástico. Mas eu achei bonitinho a estampa, ó. É a estampa de cactos, tá vendo? De cactos, não. De suculentas, olha. Bonitinhos. Também tem. Ela é uma passadeira, na verdade, ó. Porque ela é assim, ó. Tá dando pra ver? Ó. Tá vendo que ela é assim? Só que ela tem suculentas, olha. É muito bonitinho. Por que eu comprei de suculentas? Porque as suculentas, eu tenho suculentas na cozinha. E eu tô arrumando um cantinho pra colocar elas em cima da minha mesa de café. E aí quando eu for rar com essa daqui, vai ficar bonitinho, vai ficar combinando. Essa daqui foi R$6,50, tá? E é de plástico, assim. Dá pra passar um paninho, dá pra limpar. Achei linda essa suculenta. Acho que não pode dobrar muito, porque fica amassado, né? Eu comprei uma tesoura. Na verdade, essa aqui foi pra cortar cabelo. Não sei se serve, mas eu comprei pra cortar meu cabelo e da Emily. Essa tesoura foi R$12,50, ó. Será que dá certo, gente? E por último, eu comprei um quadrinho também de café pro cantinho do café. O quadrinho foi R$8,00. Olha só que lindo! Depois do café, eu me expresso, tá? Olha só. Muito lindo ele. Tá com plástico, se tem amassadozinho, tá com plástico por cima. Esse foi R$8,00, que eu falei pra vocês. Achei muito bonitinho pra colocar num cantinho do café que eu tô arrumando. Eu falei pra vocês. Ai, amiga, essa foi a minha comprinha de hoje. O que vocês acharam? O que vocês estão achando dessas comprinhas, gente? Comentem aí. Tem muita coisa pra comprar. Que precisa de dinheiro, né, gente? Porque aonde eu vou, eu quero comprar uma coisa. Aonde eu vou, eu quero comprar. Mas comentem aí lugares legais. Eu quero muito na Daiso também comprar umas coisinhas lá. Eu tenho Daiso agora aberto só no tatuapé. Porque as Daiso que estão abertas só são no mercado dos rirotas. Então, mercado rirota. Então eu tenho que ir lá. E o mais próximo aqui da minha casa é no tatuapé. Então eu vou ter que ir lá dar uma olhadinha. E outra loja que eu quero ir também é no lojas americanas. Eu abaixei o aplicativo. Inclusive, comprei um produto muito legal. O aplicativo dos americanos pra fazer um teste. E aí eu tava olhando lá. Tem muitas coisas legais de casa também. Que dá pra comprar. Entregar super rápida. E é isso. Tudo que eu for comprar um propício. Vocês quiserem. Eu posso estar vindo aqui compartilhar com vocês. Valores, preços, lugares, tá bom? Se gostou, não esquece do like do amor. E nem deixa o like do amor pra mim. Que vocês são maravilhosas. Inscreve no canal também, tá? Pra você me acompanhar aí com as demais comprinhas. Com as arrumações. Vou estar fazendo algumas coisinhas aqui no quarto. Que eu acho legal compartilhar. Então, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, maravilhoso, cheiroso. Que eu amo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. E aí E aí Obrigado.